Música Jogos e mais jogos. Assim começa mais uma Land Party na escola secundária Augusto Cabrita. Esta Land Party cresce acima de tudo através de uma grande vontade de alunos e professores que ao longo dos anos têm feito aqui um fim de semana que atrai gente de todo lado para estar aqui assim nesta Land Party. Ao longo destes anos o que é facto é que esta Land Party estabeleceu-se, traz gente de todo lado para estar aqui assim que eu diria quase 48 horas em permanência a fazer os seus turnéis, a jogar e eu acho que é acima de tudo mais do que o evento em si, a ligação a muitos professores tem sido fundamental porque também através desta simbiose têm certamente aprendido muito mais do que apenas as aulas ensinam. É sempre positivo conseguirmos envolver, conseguirmos enquanto barreiro porque temos que dar os parabéns primeiro a quem tem o mérito de manter este evento durante 12 anos, à escola e aos alunos da escola que organizam já com muito entusiasmo. É um evento que traz uma camada muito específica da nossa juventude dedicada a esta coisa dos videojogos. Há estamos todos de parabéns. São três dias em que centenas de jovens se encontram e se desafiam em frente ao computador. É um evento onde se juntam centenas de participantes, cerca de 100, 200, 100 a 200 pessoas, onde o pessoal se junta, joga, tudo muito desportivismo. O pessoal vem cá para convívio, o pessoal vem cá para jogar, o pessoal vem cá pelos prémios, temos pessoal de todas as idades e é sempre, toda a gente tem objetivos diferentes e é isso que nós gostamos de ver na Lanésaco. Nós costumamos ter equipas do Porto, costumamos ter equipas de Faro, de todo o lado, inclusive mesmo equipas do Barreiro. É sempre um grande orgulho, em princípio, porque fui também um dos fundadores deste evento. Começámos com um evento muito menor, num bloco, no bloco web de informática e depois com o interesse dos alunos fomos sempre desenvolvendo cada vez mais, com mais expectativas e chegámos a um evento desta natureza que não é nada fácil porque isto é uma logística muito forte, é preciso uma grande envolvência dos alunos e de todos os professores desta escola para que se consiga montar um evento desta natureza. Já fazemos há 12 anos, este é o 12º evento e portanto, desde que haja vontade aqui da juventude e dos nossos alunos de continuar o evento, é com grande alegria que nós já festejamos o 10º e hoje o 12º evento. Os prémios, nós temos uma parceria com o Império Multimédia em que nós conseguimos dar sempre vouchers para os participantes. São muitos os prémios e os torneios para ganhar, nesta organização que já tem 12 anos de existência.